Fala galera, beleza? Muito prazer, meu nome é Tony Junior e hoje eu já tô trazendo mais um vídeo pra você porque, afinal, a Apple liberou mais uma atualização do iOS 13.3 Beta e agora é o número 3, beleza? Então, antes de mais nada, já vai carimbando a sua inscrição no canal, chega de aprovadora, clica nesse botão vermelho deixa o like no vídeo porque você vai estar ajudando o canal de alguma forma, recomendando esse vídeo para mais pessoas aí no YouTube Essa compilação agora ficou dessa forma, ficou a 17C5046A para o iPhone Para o iPadOS é a mesma versão também, iOS 13.3 Saiu também o iOS Beta para o MacOS Catalina WatchOS 6.1.1 e a TVOS 13.3 Não espere nenhum tipo de alteração nesse update, nessa atualização A Apple não mudou nada, você não vai ver nada de diferente aí nas transições e também você não vai ver nenhum refinamento ou redesenhamento aí dos ajustes no sistema Essa atualização tende a trazer melhorias para o sistema e correções de bugs aí internos E essa atualização teve aí aproximadamente 186 MB, vai depender muito do iPhone que você estiver usando o Beta E é isso por enquanto Se você está utilizando o Beta aí no seu iPhone, já vai deixando aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião como é que está o funcionamento do iOS Beta no seu dispositivo Seja ele iPhone, iPad, WatchOS ou até mesmo o Mac Catalina Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o like É muito importante para estar ajudando o canal Se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais que você mais utiliza no dia a dia Um forte abraço Tamo junto E até a próxima Valeu Fui!